A partir de hoje, os pedidos de reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública serão realizados somente por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O objetivo do sistema é atualizar o banco de dados sobre as ocorrências de desastres naturais e informatizar o processo de transferência de recursos. A ferramenta virtual está no ar desde o início de janeiro e já atendeu a 45 solicitações de municípios. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Integração Nacional.